Carlos Alberto. São sete horas e vinte e seis minutos do ponto de vista político e eleitoral, jornalista Beto Almeida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem razão, revela-se aí numa estratégia corretíssima que é levar o PT a disputar as eleições municipais com candidaturas próprias nos maiores colégios eleitorais, principalmente nas capitais, pra tentar criar ou sedimentar o caminho para as eleições de dois mil e vinte e dois. Afinal, o partido, qualquer sigla, só recupera território ou conquista território eleitoral disputando eleição. Pois é, mas essa estratégia do ex-presidente Lula, ela, eu não tenho dúvida, também tem, é correta, mas do ponto de vista que o ex-presidente quer, o que ele quer na realidade é fazer uma medição de forças com o bolsonarismo no ano que vem. Ele quer colocar meio que um plebiscito pra, principalmente nas capitais, se definir quem com quem o eleitorado de fato está, se aprova ou não o governo, o que se percebe claramente que as eleições municipais do ano que vem, elas terão uma característica diferenciada. Elas terão, Luziano, um discurso e todo um debate nacionalizado, porque o que já está de olho aqui é dois mil e e dois. E quem são os aliados do presidente Lula? Nem todos concordam com essa estratégia dele, porque entendem que o PT pode estar cometendo o mesmo erro que cometeu na eleição presidencial, quando, por exemplo, rejeitou apoiar Ciro Gomes, rejeitou um arco de alianças, mas, digamos, com os aliados dele e preferiu apostar na candidatura própria do Haddad, mesmo correndo risco. O que que ocorre agora, Luziano? Há um debate que defende o seguinte, que no PT não precisa necessariamente ter candidatos próprios, como que é o presidente Lula, que o PT pode ter aliados da esquerda pra formar uma frente de esquerda e aí sim chegar fortalecido no jogo pra dois mil e vinte. Mas e o que o presidente Lula tá querendo aqui? É jogar o jogo sozinho, fortalecer o PT sozinho, pra o PT chegar em condições de disputar a presidência da república sozinho em dois mil e vinte e dois. E é nesse aspecto que se interpreta como correta essa estratégia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele está naquele jogo perdido por por um, perdido por dez. Então, o PT já perdeu a presidência da república nesse embrólio que foi marcado pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff e agora pra recuperar terreno somente com nomes próprios para disputar as eleições e também construir para dois mil e vinte e dois a partir desses nomes que tenham por exemplo eh resultados adversos nas urnas das eleições municipais de dois mil e vinte sair saírem esses nomes como caridades a Câmara Federal e as Assembleias Legislativas. Aqui no Ceará. É nessa linha de raciocínio que o presidente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está pensando. Aqui no Ceará, por exemplo, vai ser um imbróglio essa decisão, porque essa estratégia do ex-presidente Lula passa sim pela cabeça da atual deputada federal Luiziane Lins, mas lembre-se, não é uma visão que tem maioria dentro do partido. Hoje o PT em sua, pelo menos no que está colocado hoje, inclusive pela eleição do diretório estadual, o que se coloca muito claramente é que há uma perspectiva do PT querer realmente fazer aliança. O discurso mas no sentimento, no sentimento jornalista Beto Almeida, entre os petistas, é de que no primeiro turno em Fortaleza, nós teremos o PT com candidatura própria. Esse é o cenário que já está se desenhando. E aí no segundo turno é outra briga. Agora, resta saber como vai ser o peso e a decisão do governador Camilo Santana nessa questão. É uma decisão adiada para outubro de dois mil e vinte com o segundo turno.